Dois jovens, dois jovens foram presos em flagrante pelos falcões do GEC, grupo especial de repressão em coletivos, hein? Chegou o seguinte, eles foram presos, mas não acabou por aí não, teve operação policial e a nossa equipe estava lá. Verdadeiro DNA da notícia, hein? Verdadeiro DNA da notícia, é a reportagem completa, é agora! O sistema é bruto! Lá bala, é com você, vai! O Zé, estamos na base do GEC, aqui na Baixa do Fiscal e já temos logo dois flagrantes, aliás, dois homens que foram presos, roubando ônibus ali na Avenida ACM, logo depois da Comercial Ramos, assaltaram todo mundo. Meu amigo, pode virar de frente que sua foto já está na tela. Você aqui já foi preso, já tem passagem pela polícia, já tomou tiro na cabeça e mesmo assim parece que não aprendeu. É isso mesmo? É isso mesmo. Por que você resolveu roubar? A necessidade. Necessidade? Necessidade de falar mais alto do que tudo. Você tem filho? Tenho, uma filha de dois anos. Dois anos? É, que é Eloá, o nome dela é Eloá Vitória, minha princesa, minha rainha. E você acha que isso não é uma vergonha pra sua filha, não? Isso é verdade, isso é uma vergonha sim, porque ela deve estar nesse momento me assistindo, né? Você viu essa laranjada do pai dela, velho? Que... Nessa laranjada do pai dela, né? Mas eu vou mostrar a ela, porque eu vou vencer na vida. Eu sou perante, vendo fruta. Não tem necessidade de estar roubando, não. E por que você resolveu roubar? Necessidade falou mais alto. Necessidade de quem? De tudo. De tudo? De tudo. Um salário diferente não dá? Não dá, não. Não dá. Minha esposa hoje mesmo, minha esposa vai operar a pedra no... No rim. No rim. Hoje? Daqui a pouco. Mas essa cirurgia é tranquila. Não tem negócio de... Minha complexa coisinha dela, tá me tendendo pra levar. Mas vai fazer o quê? Tô preso. Eu só peço, só perdão a minha filha mesmo, que tá me assistindo. Se tiver me assistindo, né? Me perdoe, vou minha filha. Também minha mãe aí, me perdoe, vou minha mãe. Não é sua mãe? Metira, C2, Santos Silva. Mora onde? Na Odeste, lá. Odeste? É, isso. E você rouba pai de família que tá indo de manhã cedo pro trabalho, ônibus lotado, tá cheio de gente aqui na frente. Imagine. Célebre. Não tá arrependido disso, não? Tô sim, não, não. Tô sim. Mas em Aká, quem chamou pra roubar? Foi você que chamou ele, ele lhe chamou ou os dois combinaram? A gente combinou mesmo, a gente combina esse bagulho aí, ó. Então vocês roubam várias vezes. É, eu só quero deixar um recado aí, ó. Minha mãe, independente de nossos desacordos, entendeu? Eu te amo, minha mãe. Minha avó mesmo aí, ó. Meu Deus, eu te amo. No fundo do coração, minha sogra, minha esposa. A minha moral, não. Vale das pedrinhas. Vale das pedrinhas. E aqui foi a população que resolveu ir atrás de você, né? Exato, né, velho? A gente fez esse erro aí em nossa vida, né? Mas, como tenho ditado, quem erra, quem deixa quieto, velho. Eu só quero dizer aí que minha mãe, eu te amo. Você já foi preso alguma vez? Já. Por quê? Assalto também? É. E por que não cansa, rapaz? Você é um jovem de 17 anos, procura um trabalho, bater uma massa, velho? É, né, velho? De trabalho sempre aparece um bisquetezinho, mas não dá pra sobreviver desse jeito, né, velho? É melhor roubar. Não é o melhor roubar. O melhor não é roubar. Isso aí eu não aconselho pra ninguém, né, velho? Você tem filho? Tenho. 17 anos já tem filha. Eu tô vindo na barriga aí, velho. Vamos pedir adeus aí, que eu já tô pedindo aí adeus, que dê tudo certo aí, que eu saia na minha audiência aí, meu Deus. E que eu possa viver com minha esposa, minha sogra, minha mãe, tudo de boa. Minha sogra também, do fundo do coração, não desista de mim não. Tô aqui, fiz esse erro aí, porque não teve jeito mesmo. Você todo dia me falava que não era por vir roubar, que isso e aquilo, e botava coisa na minha mente pra eu não sair pra roubar. Até eu rir de manhã mesmo, quando eu levantei da cama, parece que você sentiu, que você acordou e foi atrás de mim. Eu tirei de tempo pra você não perceber que eu ia roubar. Isso aí foi Deus te avisando, querendo que você me avisasse. Falta de conselho não foi? De conselho não foi, principalmente de minha sogra, que abriu meu olho toda hora, todo dia, não tinha hora, não toda hora abriu meu olho, foi eu mesmo que fiquei sentindo a mesma tecla. Subindo aqui, toda essa área do Nordeste, atrás da casa de um dos homens que foram presos hoje, roubando ônibus, e a informação é de que ele guarda mais furtos, mais materiais de roubo, dentro de uma das casas aqui. Os policiais tão indo. Vamos lá, vamos lá. Bom, Zé, a gente já tá aqui no Vale das Pedrinhas, localidade conhecida como As Casinhas, né? E a gente vai entrar agora na casa do André Gomes, o André Gomes, conhecido como Andrezinho. Os policiais estão lá dentro ainda? Vamos tentar dar a chegada agora aí, ó. Chega aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Os materiais que foram apreendidos. Ó, esses celulares aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove celulares, mais onze que tinha lá. Então já são onze mais nove, vinte. Tem aqui documentos, prancha, essas munições aqui, ó, de bala de fechim. E o André tá aqui dentro também da casa. André, você mora aqui, é isso? É, eu moro aqui, eu e minha mãe. Você e sua mãe? É, como se eu estom vendo aí caixa de banana que tem lá fora, que tem cá dentro do meu quarto, tá me entendendo? Vem cá, você foi preso hoje pela manhã? Hoje pela manhã. Resolveu como sair pra assaltar? O ônibus foi o quê? Pô, eu não sei nem como falar, tá me entendendo o senhor? Que isso é coisa de errado que eu tava fazendo, tá me entendendo? Isso é verdade, isso é, eu sei disso. O menor também que tá com você, é seu primo. É, meu primo. Momento de pânico no ônibus? Os caras com agressão com a gente, pedindo pra gente tirar tudo, celular, gritando, xingando dentro do ônibus e metendo a arma em cima da gente. Foi um estado de pânico mesmo que a gente passou. Eles foram agressivos? Muito agressivos, muito. Tinha um pouco medo de morrer? Eu tentei descer do ônibus, só quando eu cheguei pra descer, o motorista fechou a porta nesse momento. Aí eu voltei, ele, bora, senta essas desgraças, senta aí, bora. Aí pegou a bolsa do colega, uma mochila preta, aí mandou a gente colocar isso, falou lá, os pertences. Desculpa também os passageiros aí, pai de família, mãe de família, tá me entendendo? Criança, se tiver criança, senhoras, me perdoem, me desculpe, que isso mais não vai se acontecer mais. Eles podem confiar e acreditar na sua palavra? Pode sim. Sabe que na favela a ideia é uma só, né? É uma só, a ideia é uma só, que é pai de família que tá falando, não é menino nem moleque não. Então tá bom. Difícil, né, acreditar nisso. Foi muito difícil. Porque o estado que ele tava lá, botando pavor na gente, enterrou mesmo dentro do ônibus. A gente tem que agradecer, viu gente, que a polícia trabalhou certinho. Foi muito lindo o trabalho que eles fizeram. Chegou na hora certa, foi... Deixou a gente bem tranquilo no ônibus, o tratamento deles com a gente, que a gente tava nervoso, foi muito atencioso. Então eu tenho que agradecer. A polícia se viu que no momento certo, na hora certa, fez tudo certo. Agradeço a eles e vamos bater palma pra polícia, viu gente, que foi um trabalho muito bonito. Parabéns aos falcões do Grupo Especial em Repressão, Arroba em Coletivo. Você viu as palmas no final da reportagem das vítimas para a polícia? Respeita a polícia, amigo. A polícia está do seu lado. Parabéns aos falcões do Jack. Fala o seguinte, todo o Andrezinho ali, que tá chorando, que tá se lamentando, pedindo disso com o papai de família e mãe de família, ele passou oito dias em coma com um tiro da cabeça, em uma ação que ele tinha feito. E o cara não aprendeu? E o menor de idade, agora arrastando o menor de idade também? Por isso que eu digo o seguinte, a redução da maioridade penal é emergencial.